Estamos chegando agora na Água Santa, localizada aqui na Capela, em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Um pátio de estacionamento, gramado, a sede da fazenda antiga, morraria no entorno. E aqui nós estamos dirigindo a Água Santa, as pessoas caminhando em direção à Água Santa. Água Santa é um geyser em extinção, que passa próximo a rochas aquecidas e a água que sai, ela tem a temperatura do corpo humano. Reserva Ecológica, Fazenda Água Santa. Ecológica, Fazenda Água Santa. Eis a Água Santa, ela não tem fundo, as pessoas pulam e não afundam. Porque o princípio da interpretação, tudo que é matéria orgânica aqui não afunda. Ecológica, Fazenda Água Santa. Ecológica, Fazenda Água Santa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.